Para o vídeo de hoje pessoal a gente pegou duas televisões de entrada que o pessoal costuma elogiar bastante colocou ali lado a lado para descobrir qual é a melhor de fato aí para jogos de videogame as televisões são as seguintes é a televisão da Philips que inclusive está aqui atrás de mim modelo PUG7406 contra uma televisão QLED da TCL modelo C725 a gente então vai começar falando sobre as diferenças ali nos recursos e nas especificações e logo na sequência a gente já passa aqui para o principal desse vídeo que é comparar a qualidade de imagem das duas televisões rodando ali jogos de videogame em relação aos recursos e as especificações elas são quase idênticas as duas ali tem uma resolução 4K, as duas tem HDR para usar nos jogos de videogame para conseguir melhores cores e as duas tem uma taxa de atualização de 60 Hz além disso os sites que estão vendendo essas televisões informam que elas tem suporte ali para HDMI 2.1 entretanto como essas televisões não tem uma taxa de atualização de 120 Hz fica meio complicado testar esse tipo de coisa em consoles até porque a principal vantagem das televisões terem HDMI 2.1 seria para conseguir rodar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo entretanto como as duas televisões tem uma taxa de atualização ali de 60 Hz isso acaba ali não sendo possível e também vale a pena mencionar que as duas televisões tem um modo game só que é aqueles modo game mais simples onde você basicamente ativa, desativa e é só isso mesmo sem qualquer outro tipo de recurso extra então como a gente está vendo aqui as duas televisões até agora são extremamente idênticas entretanto tem agora uma diferença, uma vantagem para a televisão da Philips modelo PUG 7406 aqui atrás de mim que ela tem suporte para VRR algo que não está disponível na televisão QLED da TCL a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal o que é esse VRR mas caso você não tenha visto não se preocupe eu acho que vale a pena aqui dar uma reforçada uma explicação rápida VRR é basicamente o seguinte pessoal se você estiver jogando numa televisão por exemplo que não tem suporte para VRR e você está jogando um jogo que tem problemas de desempenho como por exemplo a taxa de quadros por segundo dele está caindo e esse jogo está rodando numa televisão que não tem VRR a imagem ali na televisão possivelmente vai começar a dar algumas pequenas engasgadas na tela umas pequenas travadinhas vamos colocar assim ou até mesmo efeitos de corte na tela isso numa televisão sem VRR agora se você está jogando esse mesmo jogo que tem problemas de desempenho numa televisão que tem VRR como é o caso da televisão da Philips a televisão vai conseguir graças ao VRR sincronizar a frequência dela com a frequência ali do jogo com a taxa de quadros por segundo do jogo e dessa forma a televisão consegue evitar ou pelo menos minimizar bastante esses defeitos visuais que podem acontecer durante um jogo de videogame então em termos de recursos e especificações eu vou dar a vitória aqui para a televisão da Philips afinal de contas ela tem o VRR e sim isso é um diferencial legal e vamos lembrar que tanto o Playstation 5 como Xbox Series X e S dão suporte para VRR então é algo que você já consegue aproveitar nos consoles de nova geração mas vamos agora então finalmente para a qualidade de imagem pessoal e lembrando que a ideia aqui é meio que analisar junto com vocês então vocês podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para concordar discordar de mim e complementar esse vídeo então podem ficar à vontade aqui embaixo mas antes lembrando pessoal que se vocês gostam desse tipo de vídeo quer ver esse tipo de vídeo mais vezes aqui no canal com outras televisões não esqueçam de avaliar esse vídeo dando gostei é muito importante para a gente assim a gente sabe que vocês gostam desse tipo de vídeo e se vocês são novos aqui no canal não esqueçam de estar se inscrevendo para não perderem os próximos vídeos e também lembrando que se você for novo aqui no canal e quer economizar na compra da sua próxima televisão ou de outros produtos aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram diariamente a gente coloca lá promoções muito boas em lojas confiáveis de vários produtos especialmente de televisões sempre que aparece uma boa oferta a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar lá então o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso queiram participar mas vamos então para a qualidade de imagem eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês e vamos começar com essa que vocês estão vendo agora que eu acho que ilustra muito bem a diferença entre as duas televisões nessa imagem pessoal reparem primeiramente ali na diferença de tonalidade das flores azuis que estão ali na frente do nosso personagem como o azul da televisão QLED à esquerda é muito mais intenso e bonito vamos colocar assim até mais consistente eu diria também repare ali na cor do gramado onde a televisão QLED consegue ter uma grama ali mais vívida vamos também colocar assim e se a gente também olhar para aquela construção lá no fundo que está soltando os raios a gente também consegue ver como a cor rosa também tem mais destaque e deixa a imagem no geral mais bonita na televisão QLED da TCL essa outra imagem que vocês também estão vendo agora também é muito boa porque mostra mais uma vez como a televisão QLED consegue dar mais destaque para as cores e essa imagem também é legal porque mostra como a televisão QLED C725 também consegue entregar para a gente um melhor contraste essa outra imagem também é bem interessante porque a gente consegue ver mais uma vez como a televisão QLED tem um contraste melhor reparem por exemplo naquela construção lá no fundo no meio da água onde a televisão QLED consegue nos entregar uma imagem que parece inclusive estar mais definida se comparado à televisão da Philips essa outra imagem também é boa porque mais uma vez a gente consegue ver a diferença de contraste especialmente se a gente olhar para os prédios que estão lá no fundo da imagem e nessa imagem a gente também consegue ver um pouco da diferença da intensidade das cores entre as duas televisões então aqui mais uma vez eu preferi a TV QLED da TCL essa outra imagem também é bem legal porque mostra muito bem a diferença de intensidade entre as duas televisões ali na cor verde do gramado nas duas televisões nessa imagem em particular eu até acredito que algumas pessoas possam ali até achar a televisão da QLED com cores intensas até demais ali no verde deixe a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários essa outra imagem também é legal porque mostra que às vezes é a televisão da Philips que exagera ali na cor entregando uma cor muito saturada às vezes reparem por exemplo naquela pedra onde o nosso personagem está em cima onde a televisão da Philips acaba carregando muita cor saturando demais fazendo inclusive com que ela fique um pouco estranha aí pelo menos do meu ponto de vista essa outra imagem mais uma vez mostra um pouco dessa questão reparem por exemplo que o nosso personagem ele está ali em cima pisando em um botão só que esse botão possui ali uma textura, uns detalhezinhos e esses detalhes do botão a gente consegue ver nitidamente na televisão QLED à esquerda entretanto na televisão da Philips como ela acaba saturando demais o vermelho ela acaba escondendo esses detalhes então reparem ali naquele botão em cima do nosso personagem no caso o botão que está embaixo do nosso personagem onde dá para reparar nesses detalhes nessa próxima imagem a gente consegue ver como a televisão QLED mais uma vez consegue entregar um contraste um pouco melhor e também consegue entregar um nível de preto um pouco melhor se comparado à televisão da Philips então de forma geral em relação à qualidade de imagem eu pessoalmente preferi a televisão QLED da TCL o modelo C725 porque ela consegue reproduzir um número maior de cor cores mais intensas e também tem um contraste um pouco melhor eu queria ressaltar entretanto que a televisão da Philips aqui atrás não tem uma imagem ruim colocando as duas televisões lado a lado daí sim a gente consegue ver algumas diferenças entretanto ligando aqui a televisão da Philips e jogando jogos com videogame eu acho a imagem extremamente boa vocês estão vendo aqui como a imagem realmente está bonita pelo menos para mim está bonita mas de fato colocando lado a lado ali a gente consegue ver essas diferenças que eu mencionei para vocês mas isso não significa que a televisão da Philips tenha uma imagem ruim pelo contrário para o valor da televisão da Philips que é uma televisão de entrada ela tem uma qualidade de imagem que é sim muito boa mas como a gente viu aqui em alguns aspectos de fato ela acaba ficando atrás da televisão QLED da TCL ainda em relação à televisão da Philips aqui atrás tem uma diferença que eu acho que é relevante mencionar aqui a TV da Philips está sendo vendida em quatro tamanhos diferentes um modelo de 50 polegadas, um de 55, um de 65 e um de 70 e por que é importante mencionar isso? é importante falar isso pelo seguinte motivo o modelo de 55 polegadas que é o nosso e o de 65 polegadas tem um painel do tipo IPS entretanto os modelos de 50 e 70 polegadas tem um painel VA e é importante mencionar isso porque os modelos ali que tem um painel VA geralmente entregam um nível de preto melhor e um contraste melhor então essas questões podem variar se você optar pelo modelo de 50 ou de 70 polegadas então mais uma vez reforçando a gente testou o modelo de 55 que tem um painel IPS entretanto se você comprar o modelo de 50 polegadas ou de 70 polegadas possivelmente você vai ter um nível de preto melhor e um contraste melhor entretanto também como a gente não testou a gente não consegue confirmar para vocês o tamanho da diferença e também não consegue confirmar se isso também impacta as cores por exemplo mas de forma geral muito possivelmente sim vai ter um preto melhor e um contraste melhor os modelos que usam painel VA e no caso da televisão QLED da TCL todos os modelos possuem painel VA também é válido mencionar que a gente testou as duas televisões utilizando o modo game padrão das duas entretanto sim você consegue acessar o menu dessas televisões e configurar ali do jeito que você mais prefira entretanto é bom ressaltar que mesmo com configurações as vantagens que eu mencionei aqui como por exemplo o fato da televisão QLED ter cores mais intensas e uma gama maior de cor vai continuar a favor dela independente das configurações que a gente mexe mas agora então vem a grande pergunta pessoal qual televisão escolher pegar a televisão que tem VRR que no caso é a televisão da Philips ou pegar a televisão que não tem o VRR entretanto entrega ali uma imagem um pouco melhor então no final das contas pessoal acho que a grande questão para você decidir se pegar uma televisão ou outra é ver o que que você prioriza mais você acha mais importante ter o recurso de VRR nesse caso eu pegaria a televisão da Philips agora se você aceita perder o VRR para ganhar um pouco ali nas cores e no contraste nesse caso eu ficaria ali com a televisão da TCL modelo C725 mas qual seria a minha escolha aqui depois de ver as duas televisões ao vivo pessoalmente antes de falar qual é a minha escolha pessoal lembrando mais uma vez que se você chegou até esse momento do vídeo o apoio de vocês dando um gostei bastante importante para gente também dá uma olhadinha aqui embaixo ver ali confirma se você realmente está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos e mais uma vez lembrando se você está procurando uma televisão e quer economizar aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e é de graça para entrar mas então pessoal qual seria a minha escolha depois de testar as duas televisões mais especificamente aqui para jogos de videogame sinceramente falando eu ficaria com um pouco de dúvida mas possivelmente eu iria na televisão QLED da TCL porque eu acho mais relevante a televisão ter uma melhor imagem do que ter o VRR sabe pelo menos eu trocaria sim uma qualidade de imagem um pouco melhor pelo VRR eu sei entretanto que dependendo do jogo até poderia me arrepender dessa questão porque em alguns jogos o VRR sim poderia fazer uma diferença legal entretanto essa seria minha escolha eu iria na televisão QLED porque eu acho mais relevante ter uma imagem melhor que isso vai se aplicar para basicamente todos os jogos do que ter o VRR que é um recurso legal mas que não necessariamente vai ser impactante em todos os jogos sabe o VRR é legal é legal entretanto não é algo que necessariamente vai impactar a minha experiência com todos os jogos então por essa questão em particular eu acho que eu iria para a televisão QLED da TCL modelo C725 mas enfim pessoal essa é a minha opinião e obviamente você não precisa necessariamente concordar com ela e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e lembrando pessoal se vocês têm essas televisões tanto a televisão da Philips como a televisão da TCL coloca aqui embaixo no campo de comentários a sua experiência o que você tá achando pontos positivos pontos negativos como eu falei aqui possivelmente a minha preferência seria pela televisão QLED da TCL entretanto no final das contas eu ficaria satisfeito com as duas televisões porque pela faixa de preço que eles estão cobrando nessas televisões as duas fazem um bom trabalho para jogos de videogame e cada uma das duas tem a sua vantagem preferencial uma tem o VRR que é no caso da televisão da Philips e ao mesmo tempo ela consegue sim entregar uma boa imagem e do outro lado a gente tem a TV da TCL que não tem o VRR mas pelo menos para mim tem uma imagem um pouco melhor então essa é a questão que você tem que decidir mas enfim mais uma vez valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui contamos com o apoio de vocês então é isso aí valeu falou e até a próxima